Música Meu nome é Caio Riscardo, eu sou diretor de teatro, artista, pesquisador, professor, performer e integrante de Miúda. Miúda é um núcleo de pesquisa continuada em artes que surgiu no ano de 2009, aqui no Rio de Janeiro, a partir do encontro entre artistas de duas universidades, a UFRJ com o curso de direção teatral e o curso de comunicação e a Unirio com o curso de interpretação e o curso de teoria do teatro. Atualmente o núcleo comporta 15 artistas, 15 pesquisadores, que têm suas formações diferentes vertentes da pesquisa na área das artes da cena. A gente tem tipo artes da cena, o cinema, o teatro, a dança, a performance, as artes visuais, enfim. Generalizando as manifestações artísticas que costumam convocar o corpo a estar presente. A gente se estrutura da seguinte forma, a partir de um conceito, que é um conceito de hierarquias flutuantes. O que seria isso? Hierarquias flutuantes é um conceito de hierarquia onde os membros do núcleo se dividem e exercem funções diferentes de acordo com as demandas de cada trabalho. Ou seja, a gente funciona de forma colaborativa em todos os nossos trabalhos. Acho que o que une todos os trabalhos do Miúda seria a metodologia e a estratégia de produção desses processos ou dessas obras de arte. O núcleo já estreou mais de dez espetáculos na cidade do Rio de Janeiro e os últimos trabalhos que se destacam, enfim, são três espetáculos. Cavalos e Baias, Só Não Viu Quem Não Quis e Pequeno Quadro Público. No ano que vem, em 2015, a gente espera lançar o nosso primeiro longa-metragem, que se chama Maquete, que está em fase de finalização. A gente espera que, enfim, tudo dê certo e a gente possa fazer o lançamento do filme. Quem quiser saber mais informações sobre o trabalho de Miúda, é só entrar no nosso site www.miuda.art.br ou então na nossa página do Facebook, Realizadora Miúda.